Agora vocês vão ver a formiga do Havaí. E era uhuuu. Ó, barulhinho. Taca, taca, taca. Não tem pipoca não. Caralho, meu irmão. Ali? Ei, filho da puta. E o Renato tenta fazer a cirurgia no cabo. Cheio de formiga pipoca. Caralho. Estalando igual pipoca. Não está lá e é dentada. Puta puta, nem conta, mano. A dentada aqui está recebendo o dedo, ó. Daqui a pouco esse menino tem mais dedo. Tanta dentada de aí que formiga. Espujar, espujar, espujar. Tira aqui a câmera. Ele está foda, mano. Mano. Só dá um rancão ali, ele está na pontinha já. Aí, planta. Agora é mais difícil. Descascar aí. Segura. Formiguinha, espipoca. Elas são preconceituosas contra amigos, não é isso? Arruma aí, o mais filho do Zolando.